Pessoas físicas que têm dívidas com a União poderão renegociar débitos tributários. A novidade é fruto de uma medida provisória assinada hoje. Um estímulo para que devedores fiquem em dia com a União. A medida provisória do contribuinte legal substitui os parcelamentos especiais conhecidos como refis. A ideia é que a nova forma de refinanciar dívidas mude a relação do Estado com o contribuinte. É uma verdadeira mudança de paradigma, de uma relação de confronto para uma relação de cooperação. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê desconto de até 70% sobre o valor da dívida no caso de pessoas físicas, micro ou pequenas empresas. Esse percentual só pode atingir os juros, as multas e encargos. É possível fazer o pagamento em até 100 meses, com carência para o início da quitação. A expectativa do Ministério da Economia é que a medida contribua para a regularização de quase 2 milhões de contribuintes, cujas dívidas ultrapassam 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A MP também pode ajudar a reduzir o número de processos de cobrança que tramitam na justiça e na esfera administrativa. É mais uma medida desse governo, que trabalha em equipe, que visa atender os anseios de muitos. Não só quem tem alguma dívida, bem como quem queira empreender.